Eu já falei muitas vezes que esse filho não é meu Mas ela grita bem alto, assume que o filho é seu Quando ela trouxe o garoto e mostrou ele pra mim Reparei que o bichinho parece mesmo um tiquinho Ai, 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 danou Um tiquinho do Zé, um tiquinho do João Tiquinho do Mané e um tiquinho do Sebastião Não vou assumir tiquinho de ninguém Um tiquinho de mim, com certeza ele não tem Um tiquinho de mim, com certeza ele não tem Tô fugindo de uma dona que gerou uma confusão Deu a luz só que não sabe quem é o pai do garotão Só porque tempos atrás andei dando uns garras nela Ela acha que eu quero assumir o filho dela Eu já falei muitas vezes que esse filho não é meu Mas ela grita bem alto, assume que o filho é seu Quando ela trouxe o garoto e mostrou ele pra mim Reparei que o bichinho parece mesmo um tiquinho Ei, peraí, vamos pela ordem Um tiquinho do Zé, um tiquinho do João Tiquinho do Mané e um tiquinho do Sebastião Não vou assumir tiquinho de ninguém Um tiquinho de mim, com certeza ele não tem Um tiquinho do Zé, um tiquinho do João Tiquinho do Mané e um tiquinho do Sebastião Não vou assumir tiquinho de ninguém Um tiquinho de mim, com certeza ele não tem Um tiquinho de mim, com certeza ele não tem Faz parte!